Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado. Bom dia para todo mundo, Abertura de Mercado Investir com Sim. São 9h11 da manhã do dia 2 de fevereiro de 2023. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E isso dito, começamos com o fechamento do dia de ontem, um dia de volume mais baixo. Está um mercado tenso com definições de juros aqui e nos Estados Unidos, mais do que a gente teve votação de presidente da Câmara e do Senado. Está bastante volatilidade nos preços, as quedas no portfólio descabidas e uma recuperação considerável da precificação, uma normalização à medida que o dia foi passando. A Romy, pós-divulgação de resultado com forte queda, a análise do quarto trimestre já se encontra, não aqui embaixo, já é pontagem, mas já se encontra no canal, está disponível. Acontecimentos, tivemos uma cacetada, o índice de preço ao produtor caindo 1,29% deflação em dezembro, quinta queda consecutiva, contratando justamente a continuidade do arrefecimento da inflação, o que é bem positivo para o controle como um todo e a redução da pressão nos juros. PMI industrial no Brasil crescendo para 47,5%, ainda não expansionista em janeiro, mas mais positivo do que os 44,2% de dezembro. Burburinho com a Light pela contratação de consultoria financeira, eles contrataram a Laplace Finanças, aparentemente para reestruturação financeira, dívida ali, investimento e eles pensando em como lidar com aquilo. A mesma consultoria assessora, que foi assessora da recuperação judicial da Oi, que diga esse passagem, virou assunto outra noite também. O CPI, Consumer Price Index, o preço ao consumidor da zona do euro desacelerando, a taxa anual em 8,5% em janeiro anualizada, versus 9,2% em dezembro, o que significa que é uma boa redução, reduzindo ainda mais a pressão inflacionária sobre a zona do euro, reduzindo cada vez mais justamente o risco de inflação descontrolada, qualquer coisa de necessidade de juros absurdamente mais altos para controlar a inflação e por aí vai. Semicondutores com vendas em queda, chips, começando a ter reajuste nos preços, mais um fator de possível redução de pressão inflacionária no globo como um todo. A gente teve um caso de vaca louca lá na Holanda, calma, lá na Holanda, um caso de vaca louca, de encefalopatia esponjiforme bovina. Não se sabe ainda se é a de fato problemática ou aquela que vem por causa da idade, mas o animal já foi isolado e por aí vai. Pode vir abrir delta de mercado, mas pode vir abrir delta de mercado para a gente. Conselho da Gafis entrando com notícia crime contra a Ash Capital. Para quem não lembra, gestora Ash é aquela envolvida na briga toda pelo controle com o Tanur e por aí vai. Só ativo de curiosidade aqui, nada que seja muito relevante. A Ambev foi acusada por associação de roubo contábil. Vale lembrar que os promotores dessa questão toda compondo essa acusação são construídas por vários competidores da operação. O furo comentado é tributário, não é com instituição financeira. E a Ambev publicou nota dizendo que não tem fundamento à acusação. Agora é acompanhar o que está acontecendo para frente, mas acho que me soa um pouco oportunista. Fed aumentando juros em 0,25 para 4,75 o ano. Dentro do esperado, completamente dentro do que foi dito, do que foi esperado, do que o Fed vem falando através do Jerome Powell. O Banco Central mantendo juros aqui no Brasil em 13,75 inalterados. Lira, reeleito à presidência da Câmara, 464 votos, se não me engano, recorde de votação. E o Pacheco, reeleito no Senado com 49 votos. A margem delta maior ali do que o esperado, mas ainda assim com a evolução ali do Rogério Marinho foi bem forte. Exportação de carne bovina em janeiro com avanço de 16% versus o mesmo período no passado. média diária em montante financeiro com crescimento de 2,5% e year-on-year também. Vale lembrar que aqui a gente deve ter agora o início da volta da China e aparentemente a volta da China deve ser bem forte pelo que você tem aí estimado de estoque de carne bovina lá e aumento de consumo e por aí vai. Isso tudo por causa do feriado longo que eles têm lá que dá uma aliviada. Eles compõem estoque anteriormente e aí voltam a comprar lá para agora, fevereiro. Fevereiro no máximo. Aparentemente a China passou pelo pico de Covid, digo aparentemente porque a informação estatal é pouco confiável, mas as mortes aparentemente caindo 90% e a gente tem reports aí sim confiáveis de fontes independentes de informação que mostram ali uma forte demanda no setor de serviço, especialmente quando eu penso ali restaurantes, hotéis e por aí vai. A gente vê um booking, as reservas ali agressivamente muito fortes, o que pelo menos para a população mostra ali um conforto maior em sair de casa eles tinham ficado bem tensos durante o começo e agora aparentemente de fato sim temos uma redução ali considerável. Quanto é a informação deles 90% ou não, acho que não vale, não dá para levar muito em consideração, mas a melhoria contínua da situação da Covid lá com certeza. Santander divulgando resultado, queda no lucro líquido quarter on quarter, trimestre a trimestre versus o trimestre anterior de 45,9%, bem negativo, quando eu falo anual 2022 versus 2021, queda de 21% e aí quando a gente fala de inadimplência é justamente o que a gente vinha comentando nas análises, o over 90, o que está atrasado mais de 90 dias em 3,1%, um pouco acima dos 3% do trimestre anterior e quando eu falo entre 15 e 90 dias de atraso, ou seja, o que está começando a plantar o over 90% do futuro, subindo de 4,3% para 4,5%, então claramente não é propriamente um momento dos mais positivos. Aoi, ontem à noite, é vivo, claro, tinha oi, oi, com pedido de tutela sobre a dívida de 29, se não me engano bilhões, que pode ser justamente o início de um pedido novo de processo de recuperação judicial. Como isso vai se dar, não sei, mas não imagino que seja algo positivo para as ações da operação hoje, a gente não tem nenhum interesse, já falei que não toco ali de jeito nenhum. Oncoclínicas, para fechar, comprando uma clínica oncológica pediatra em São Paulo, valor não divulgado. Os ativos que eu tenho observado mais de perto nesses dias tendem a ser ali muito mais do mesmo dos que eu tenho olhado, porque eles estão bem travados naquela mesma faixa de preço ali, que é BR Partners, Multilaser, Melnick e Zemp. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá no Instagram, disponível para tirar dúvidas, super tranquilo. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, supera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bom mercado, bom dia hoje. Não temos nada, acho que amanhã, amanhã, compondo a tese, abertura de mercado. E aí no sábado tem a análise do Santander. Um beijo para todo mundo, valeu galera!